Oi pessoal, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é sobre as mudanças que aconteceram ao longo do tempo na constituição das famílias. Vamos aprender um pouquinho mais sobre esse tema hoje? Vamos lá! A família é o primeiro grupo social do qual uma pessoa passa a fazer parte. Observe essas fotografias. As famílias de antigamente eram numerosas. A roupa que não servia mais porque tinha ficado pequena era passada para o irmão menor. Os pais trabalhavam bastante. As mães cuidavam da casa e das crianças. A maioria das famílias viviam de uma maneira muito simples. Hoje, as famílias já são bem menores e existem vários tipos de família. Sua família se parece com alguma dessas aqui? Chamamos de família as principais pessoas que fazem parte da nossa vida. Os pais ou os responsáveis pela criança buscam transmitir a elas valores e comportamentos com os quais acreditam ser o certo. A família nos ensina a agir de forma correta e a conviver com outras pessoas, buscando o bem-estar de todos. Ter uma casa em ordem exige tempo e esforço. Além disso, é uma exigência diária que não pode ser adiada. Geralmente, é a mulher que se encarrega de fazer da casa um verdadeiro lar, tomando providências para que tudo ande nos trilhos. Mas essa responsabilidade não deve ser exclusiva delas. O trabalho doméstico, ou seja, as tarefas de casa, é uma responsabilidade geral. Todos devem contribuir para construir a família e as tarefas domésticas fazem parte desse cuidado. É por isso que as tarefas que surgem em casa devem ser assumidas por todos. Mulher, homem, filhos e as demais pessoas que convivem sobre o mesmo tempo. Dentro de uma família, existe sempre algum grau de parentesco. Membros de uma família costumam compartilhar o mesmo sobrenome, que vem de herança de um parente em comum e geralmente bem antigo. Vamos aprender um pouco sobre os membros da família da Luísa. Ela vai contar essa história pra gente. Eu e o Bernardo, somos os filhos deles. O Bernardo é o meu irmão. Os pais do papai, são nossos avós paternos. São o vovô e a vovó. Nós somos netos deles. Os nossos avós paternos, tem mais dois filhos, que são os nossos tios. Eu e o Bernardo, somos sobrinhos deles. Os filhos do titio e da titia, são nossos primos. Vocês estão entendendo nossa história? Vamos de novo? Os nossos avós, tem três filhos. A titia, o titio e o papai. A titia e o titio, tem dois filhos, que são nossos primos. E eles se chamam Júlia e Pedro. E essa é a árvore genealógica da família do papai. Oi pessoal, vocês viram aí como são constituídas as famílias? Hoje nós temos vários tipos de famílias, várias formações familiares, né? Que devem ser respeitadas. Mas a nossa família, o nosso lar, é onde nós devemos amar as pessoas. Muitas das vezes, acontecem brigas, desentendimentos, né? Mas eles são os nossos melhores amigos, viu? Amem a sua família, respeitem os papais, as mamães, os avós. E que nós estejam sempre com eles, viu? Porque eles sempre estarão conosco. Beijo!